Eu sou um cabelão, hein? Três anos, eu nem cresci. Três anos. Três anos. Vamos doar o cabelo? Vamos doar. Essa é a meta, cortar ele pra doar ele. Às vezes eu trabalho através do internet, do Instagram, procurando sobre bizarismo. Estou há um mês esperando pra ter de bom ter ido. E eu fiquei procurando uma mudança radical mesmo, né? Eu queria passar a coisa mais séria pro seu empresário, e nem parece. Mas hoje está um pouco a pessoa desmérgica, mais quieta, né? Teremos mais poder, mais autoridade. Você acha que isso vai influenciar no seu dia-a-dia, né? Você leva a dar certo, aí a pessoa mudança vai ter mais respeito, passar mais sinceridade. Cara, e assim, esse cabelo grano, que a gente vai mostrar, realmente vai trazer uma imagem mais pesada, vai trazer mais empívio, mais poder, equilibrar esses trechos aqui, que são um ponto muito importante. E o que a gente tem que mudar, que a gente tem que mudar, que a gente tem que mudar. Pra preparar, conferir bem, pra trabalhar, glória. Caraca, muita pessoa, muita pessoa, muita pessoa, tá falando de imagem, realmente passou a imagem do que eu queria passar. Tem muita gente, eu acho que eu tô vendo que eu tô fazendo imagem mesmo, transformação. O que você tá sentindo que tá passando agora, em relação a isso? Eu imaginei mais confiante. A gente tava bem caído, bem pra baixo mesmo, agora tá... Olha que valoriza muito sua imagem. Provado, sempre sem valoriza.